do canal CJ Porto Tech e antes eu tenho que dizer para vocês que informações devem ser passadas tá hoje eu vou mostrar para vocês como eu deixei a minha MIUI Global idêntica aqui lógico e direto são diferentes mas idêntica a MIUI China na interface no Vault tá e não precisa ter Vault instalado como vocês podem ver aqui eu tô na MIUI 13.0.1.0 no Mi 10T Lite versão MI Global estável tá o que você vai precisar ter útil isso e vocês têm que se atentar as considerações que eu vou fazer aqui agora como vocês podem ver aqui o meu Poco F3 ele tá na MIUI Beta China maravilhosa tá e vamos lá então jovens vamos pegar aqui e vou falar para vocês o que é que vocês vão fazer ok primeira coisa é o seguinte desinstalar atualizações da Launcher como assim se vocês vão vir configurações configurações a vai vir apps gerenciar apps vão buscar pela launcher do sistema tá e vão desinstalar as atualizações da versão da launcher essa versão aqui tá baseada na Alpha 4.26 ou seja desatualizada é desatualizada jovem mas se você quiser ter essas versões eu posso até atualizar a launcher aqui para ver se ela vai atualizar em cima do módulo ok eu posso até fazer isso aqui a gente vai ver se ela vai atualizar em cima do módulo módulo eu acredito que não tá eu acredito que ela não vai atualizar em cima do módulo ou mesmo se ela atualizar ela vai perder as funcionalidades certo outra coisa também o seu aplicativo de temas vai modificar ele vai mudar você só vai conseguir estar usando temas tem MTZ só instalando temas via MTZ você vai importar vai escolher seu gerenciador de arquivos e eu vou ver se eu tenho algum tema MTZ aqui para mim poder estar instalando ó tem um não tem uma meia dúzia aqui que eu vou pegar aqui esse aqui ó que eu gosto bastante e ele vai instalar instalou o tema MTZ aqui vamos ver se ele vai aplicar beleza o tema MTZ tá aplicando tá ó tema aplicou então temas em MTZ você vai tá conseguindo tá instalando fechou 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 no mais assumiu a MIUI Global tá vendo animações eu não sei se smartphones como o Redmi Note 10 o Redmi Note 11 o Redmi Note 11 eu vou falar sobre ele aqui tá Redmi Note 10 vai pegar as animações tá não sei outra coisa testei apenas em MIUI 13 com Android 12 eu não sei se funciona em MIUI 13 com Android 11 e MIUI 12.5 então é necessário que vocês estejam dispostos a testar se alguém animar a testar coloca nos comentários nos comentários agora se testar em MIUI 13 Android 11 ou MIUI 12.5 Android 11 e der problema lembre-se eu não sou o responsável pelos problemas dos seus smartphones porque tem uma galera aí me chamando falando assim ah eu fiz que eu vi seu vídeo mas eu sempre falo eu testei MIUI 13 Android 12 fechou bom aqui ó eu consegui colocar todos os widgets porém aqui na tela e no Vault os widgets não estão adicionando tá eu vou tentar adicionar um aqui mas tava dando pau por exemplo eu pego aqui o widget e vou adicionar ó até que ela adicionou bonitinha não tava adicionando mas até que adicionou bacaninha e o widget de aplicativos que você não tem instalado não vão adicionar entendeu é isso pegar essa foto linda aqui que eu fiz no vídeo lá do é isso aí eu vou deixar ela aqui ó é para você ter o widget de calendário calendário você tem que instalar o calendário da versão chinesa vou deixar na descrição também tá você mas você tá explicando demais e você não tá falando nada jovens é importante essas explicações para você não fazer cagada no seu smartphone Ok explicações dadas vamos para o aplicativo jovens para quem tem aquele sismo de ah eu tenho que ter root Ciro mas eu não tenho root causa de aplicativo de banco tem um vídeo aqui no card aqui ó onde eu ensino a esconder o útil no seu smartphone tá o meu aqui não tá escondido que esse smartphone não tem nada mas eu fiz o vídeo ensinando como é que você esconde o root no seu smartphone fechou bom essa launcher aqui ela é a launcher da Beta China então quando você vem aqui na nos widgets aqui ela já instala já tem os widgets aqui pré-definidos para você tá utilizando lembrando que widgets de aplicativos tipo o que que aqui que é o music tá você não tem ele instalado você não vai conseguir adicionar já aqui ó por exemplo eu tenho o widget do aplicativo de música ó tá pedindo para mim instalar o aplicativo de música tá vendo porque eu não tenho ele instalado já aqui o vídeo de segurança security assim mas tá em chinês tá em chinês mas você já pode se orientar por aqui tá módulo de tradução não funciona na MIUI Global e esse aqui é um módulo de porte tá então aqui ó vou clicar pronto adicionei tá vendo você como é que eu adiciono ou de calendário vou adicionar o de calendário aqui também para remover jovens é só segurar e remover pronto vamos adicionar o de calendário você vem aqui aqui nos widgets tá e vai procurar o calendário aqui ó calendário tá o primeiro aqui tá vendo clica nele e aqui você vai escolher o modelo do widget que você quer usar tá vendo vamos supor eu quero usar este aqui eu vou clicar em adicionar home screen pronto ele foi para lá e aí você pode mudar ele para onde você quiser fazer eu gosto de usar mais esse aqui tanto que até que no pouco F3 eu tô usando ele tá vendo bom assim adiciona o widget se é eu fui eu fiz isso aí e a escala da tela ficou em 4.7 4.6 e os widgets ficaram alterados você instala o set edit vem até cadê e vem até aqui ó home screen tá vendo home new i home screen o céu sai você vai clicar aqui editar colocar 4 por 7 salvar pronto tá aqui ó nas configurações da e aí você tem que mostrar texto aqui tá até traduzido tá vendo se você foi mais aqui ó você tem como usar o vault e o Google discover sensacional isso aqui se você colocar o Google discover você até usa o feed do Google tá vendo só que o que que acontece jovens você não adiciona não adiciona widgets tá porque os os widgets aí ó tá vendo os widgets são ligados ao app vault entenderam então para adicionar widgets você vai ter que vir aqui nas configurações mais em tela um escolheu vault escolhendo vault você vê que quando você clicar em widgets ele vai abrir aqui a aba de widgets e você não vai precisar do activity launcher você não vai precisar dele entendeu a parada Ciro instalação do módulo como é que faz para instalar esse módulo a antes eu vou explicar a questão a gente tem que o questão que dá dos temas você não vai conseguir tá baixando temas da loja porque o download dos widgets o download dos widgets mais os todos os temas são tudo a mesma coisa você baixa através do aplicativo de temas então ele também tem que ser modificado quem fez esse módulo aqui cara é um gene infelizmente eu não sei o nome do cara que fez esse módulo tá mas todos os créditos para ele o cara é genial cara cara genial cara resolveu o problema de todo mundo com root tá vamos lá para outra questão como é que instala o módulo depois de desinstalar as atualizações da launcher a sua launcher vai voltar tudo para o padrão então se você como você vai modificar ela inteira depois eu nem acho necessário fazer fazer a o backup da sua tela inicial tá não acho necessário então depois de ter desinstalado as atualizações da launcher você vai vir no magisk tá e e vai em módulos e vai instalar esse módulo aqui ó 1000 a 13 widgets enable tá aqui é do grupo arroba miway widgets se inscreve nesse grupo lá no telegram a versão 5.0 eu instalei mas ela não funcionou no mi10t light a única que eu tive um resultado bacana foi a 1.4 tá que é que eu vou deixar aqui na descrição então você vai clicar instalar a partir do armazenamento vai escolher o armazenamento onde tá vai clicar nele aqui e vai instalar vai clicar ok e vai instalar ele tá ele funciona muito bem eu não vi bugs tá agora nós vamos tentar atualizar a launcher para ver se ela atualiza ou se mantém os serviços tá então tem a nova a mi launcher alpha aqui eu vou pegar ela aqui a gente vai instalar para ver ver se vai se vai ter algum conflito então eu tenho ela aqui a 4.37 já fiz vídeo dela aqui no canal e eu vou atualizar para ver que se tem algum conflito e ela ela instalou agora vamos ver se nós perdemos funcionalidades tá e o se manteve só que nós voltamos aqui é o feed do Google então vamos ver aqui vamos ver se a gente tem a opção ó não temos a opção da tela inicial tá vendo só temos o Google Discover então a gente perde os widgets ok a gente perde atualizando a launcher a gente mantém os widgets que estão na tela mas a gente não consegue adicionar outros tá é importante vocês saberem disso beleza bom galera então é isso aí vamos ver que isso aplicativo de temas voltou ao normal não aplicativo de temas continua o aplicativo que a gente que a gente modificou mas é isso aí galera quem gostou dá o like inscreve no canal o link vai estar na descrição é e é extremamente importante vocês assistirem o vídeo para pegar todas as informações tá eu eu só testei ela no Mi 10T Lite ok 1000 i13 Android 12 é isso tá você pode testar em outros smartphones provavelmente vai funcionar em outros smartphones também beleza mas se der ruim a se deu ruim eu não tô conseguindo não conseguindo abrir aqui meu minha tela inicial tá dando problema você vai vir nos no magisk tá módulos vai remover e reiniciar só isso tá E aí você consegue tá tirando o módulo e voltando a sua tela inicial para a tela normal lembre-se mais uma vez eu não sou o responsável por qualquer coisa que você fizer qualquer problema que ocasionar no seu smartphone só tô mostrando o módulo quem quiser testar teste eu testei deu certo não testei no Redmi Note 10 porque ele tá com a minha esposa mas se a galera quiser testar tá aí lembre-se desinstalar as atualizações da launcher para obter o melhor resultado para obter obter resultado beleza grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau